Boa tarde pessoal, estamos aqui no sítio da Nair, adivinha fazendo o que? Eu e ela pescando, falando baixinho para não espantar o peixe Vamos ver se a gente vai pegar um peixe Na sombra aqui do Zaimpim, o sol abaixando e nós viemos pescar aqui na lagoa Lá está minha isca Vamos? Vamos pegar um peixe aqui e mostrar para vocês Nem um peixinho que é no nosso alzol, né Nair? Está bravo a cara do Davi Está bravo, né Nair? Os peixes corriam de nós, nós conversamos tanto que os peixes fugiram Ai, ô vida, vamos pegar a Jambu que é melhor, Nair É Gente, vamos catar a cerola aqui, uma açúcar Né Davi? Já está melhorando aí Aproveitando que a cerola vamos pescar, mas o peixe não quer nada, para a sanzão não Olha a árvore de frutapão ali, como que está A árvore de frutapão é grande e verde aqui Cado enorme Gente, que a cerola gostosa Olha, gente, que delícia Olha, gente, que troço ruim com a cerola azida Ela não gosta porque ela já está acostumada a viver aqui no sítio Mas nada ela acha graça Mas a gente tudo acha graça, porque isso aqui é da vida de Deus Vou mostrar aqui, ó Que lindeza está esse pé Esse aqui é outro pé, gente Cada lugar que a gente anda aqui tem pé de frutapão Olha aí Olha aí Que lindeza Cheio de acerola O naíste pé aqui já foi arrancado, já empim Aí enterra para depois plantar, né? Grande Vai catar a cerola, moço Está aparecendo o meu vídeo, então Opa, é nóis Catando a cerola no pomar da dona Anaí e seu Valber É boa a cerola? Maravilha Olha aí Vitamina C pura Vem de onde, moço? Pegar a cerola aqui? Nós viemos lá de aquário Pegar uma cerolazinha Sou o pastor Carlos, lá da igreja do Nazareno Eita, glória Você tem a oportunidade de visitar-nos hoje, às 19h30 Para assistir o nosso culto Culto da família Olha aí, gente Que maravilha Vai lá que a tua bênção está lá Deus está te esperando e tem uma palavra para você Eita, manto Que bênção Eu vou lá com o que é de nossa igreja, pastor Amém Eu vou lá na Nazareno Tá certo Vamos ali pegar a janinha Selvado catando quiabo Vou filmar Selvado também Filma nóis Filma nóis Olha aí Olha aí Catando quiabinho Fresquinho, gente Isso aqui que é vida Catando quiabinho aqui para o pastor Olha aí, ó Que bênção Como é que a roça Selvado não vai ser abençoada Deus enviou o seu Para abençoar, para comprar, né Que bênção Espera, dona Ail Comendo acerola Que delícia Olha como caiu, gente O jambos Gente, vocês lembram Que só uma passada eu mostrei os canteiros do Selvado Ele fazendo Olha aqui Tudo prontadinho, olha Que lindeza Tá vendo? Com a marra linda Olha, canteirão lindo Um de alface e um de couve, ó Que lindo Tá tudo pegado já as couve, ó Bonitão Tá vendo? Isso aqui é taioba, gente, ó Taioba Vocês conhecem taioba? Isso aqui é inhame, ó Taioba, inhame Isso aqui é o quê? Essa planta que bota safrou aqui Aqui? Isso aqui é que faz remédio para rins? É Aqui, pessoal Vocês conhecem, ó Cana do brejo, ó Quem tem problemas com rins Infecção urinária, né, Naí? Uhum Isso aqui é ótimo Gente, tá chegando a época da cerola aqui Onde a gente olha Tem a cerola Vamos experimentar um de cada pé Olha Que lindo Coisa mais linda Olha essa pimenta aqui, gente Malagueta É amarela Vocês conhecem dela? Que lindona Mostra Vou mostrar Olha aqui, Cristiane Já não riu, ó Vocês adoram? Olha só como é que tá Olha como caiu Aqui é fartura, gente Mas tem para os animais Tem para quem visita Que delícia Parece uma maçã Esse jambo Né? Fiscadinho Olha aí Como tem Que legal Cadê, né? Chapéu de couro Seu vó Vai botando esterco aqui, ó Para secar Olha aqui, gente Esse coentro aqui É o chileno, né? Olha como tem coentro chileno aqui Cheio de coentro chileno Abóbora Deixa eu ir naquele canto ali Que eu ainda nunca fui Naquele canto ali Mostrar para vocês Nesse cantinho de cá Ainda não vim Tem plantação de batata doce Olha aqui Plantação de batata Muito grande aqui Batata doce Olha que coisa linda Vamos começar a colher batata Vai ser maravilha Olha aqui as cana caiana Que linda Da amarela Olha, gente Que coisa linda Cana caiana Que coisa linda Olha aqui como está carregada Essa laranja Olha Olha o tamanho Que coisa mais linda Cada vez que eu venho aqui Eu venho De um lado Eu colei uma dessa aqui Olha aqui o tamanho Que bichona Quase meio quilo Só uma Olha as canas Como está cheia de cana caiana Está vendo, gente? Cada vez que eu venho aqui No sítio da Naí Eu mostro um pouquinho Para vocês Esse lado daqui Ainda não tinha vindo Ainda tem muita terra Para o lado de lá Aqui tudo lá Cada vez que eu venho aqui Eu filmo um pouquinho Faço um tour aqui Pelo Pelo sítio da Naí Para vocês Tem muita coisa Aqui Diferente Passar aqui embaixo Dos pés de limão Aqui é limão, ó Aquele limão Que a gente compra No supermercado Olha Está vendo, gente? Limãozinho orgânico Totalmente orgânico Está carregado Pegado o pé Está vendo? Olha aqui Como tem Nesses galhos baixos Seio Olha Que benção Isso aqui, gente É aquele pé de Uns falam que é cará Outros falam que é caramoela Olha aqui como é que está Não sei se eu já tinha mostrado Isso aqui para vocês É o pé de caramoela Tem uns que conhecem Olha aqui Tem uns que falam que é cará Ou ter caramoela Está vendo? Que interessante Aí na região de vocês Vocês conhecem como Como, como, como O nome desse Desse inhame É um tipo de inhame Né? Me fala o nome aí Na região de vocês Dessa planta É interessante, né? Muito interessante Esse aqui já é outro canto Que eu estou passando Seu Valpo está arrancando Enfim por aqui Olha Que bonito Maracujá Vamos conhecer Outro canto ali Vou pegar um limão desse aqui Que lindo Isso aqui é outra plantação De outro canto Onde já estou Passeando Entendeu? Aqui tem de tudo Aqui é pé de limão rosa Esse canto de carro Entendeu? Já é desse Limãozinho aqui, ó Galego, né? Ou limão rosa Olha Ali tem um pé de De tangerina Ele fica lá do outro lado E eu vim andando pra cá Pra mostrar A roça Estão lá do outro lado Olha aí Esse aqui é limão? Esse aqui eu acho que é limão Acho que é o siciliano Não sei Ele está ficando amarelinho Não sei qual é Olha lá uns dois Perguntando aí De qual é Olha aí Qual é esse Sei lá onde está eles Ah, gente Aqui, ó Bambu A gente usava muito Pra pescar essas varas Era muito legal Deixa eu lá encontrar O meu polvo Gente, isso aqui é Benção de Deus Tá? Quem tem um canto desse Vou te falar Tem tudo É feliz Tudo que vocês plantam Isso daqui Verdadeiramente É uma agrofloresta Porque é uma floresta Com plantação De fruta Tudo que vocês imaginar Aqui tem Plantado É benção De Deus Olha aqui Quantos maracujas já tem Tá vendo Que benção Olha Andando aqui Mostrando pra vocês Que coisa mais linda Tá gostando da vida A visita no sítio da Anaí Sim Fala pro pessoal aí Tá gostando bastante Tá gostando bastante O pessoal tava com saudade De você Que você tava doente Fala pro pessoal Que você já tá melhor Já tô melhor já Bota na sacolinha Então Irmão Dá-lhe uma benção Olha onde que tá naí Pegou uma laranja Hã? Catou, seu vó? O quiabo? Oi? Deixa eu mostrar pro pessoal O quiabo Fresquinho Catou o quiabo Olha aí, gente Esse quiabo aqui É qual mesmo, seu vó? Sabe? É, Santa Cruz Ah, é o Santa Cruz, gente Olha que lindo Que lindo Fresquinho Colei direto Da rocinha Do seu Valby Olha o pastor Já tá vindo Cacerola Com frutapão Pastor, você vai querer Mostarda Cova Almeirão Quanto eu quero Almeirão Que lindo Gêmeo Maracujá Gente, eu amo maracujá Adoro plantação De maracujá Lindo, lindo, lindo Olha aí Que benção Vamos pra casa Olha o pôr do sol, gente Que coisa mais linda Esse pôr do sol Olha Que coisa linda Aí pessoal, vamos terminar Com o pastor Deixando uma palavra Abençoar Deixa eu pegar aqui Um pôr do sol E o pastor Graça e paz Que a graça e a paz Do Senhor Jesus Cristo Estejam com você Vou deixar um versículo Pra sua meditação Que está no livro de Isaías Livro de Isaías Diz Eu irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortuosos Despedaçarei as trancas de bronze Quebarei as trancas de ferro Dar-te-ei os tesouros escondidos E as riquezas encobertas Para que tu saibas Que sou o Deus de Israel Que te chama pelo teu nome Independente do problema Independente da adversidade Independente da luta Que você está passando Basta você crer no teu Deus No Deus em que você tem colocado A sua esperança E a sua fé Porque todas as barreiras Todos os entraves Todos os empecilhos Tudo aquilo que tem impedido De você avançar Deus nesta tarde Determina Que serão quebradas cadeias Que serão quebradas barreiras Que serão quebradas trancas Que tem impedido teu avançar Meu Deus Tome essa palavra por posse E por esperança Pra você e pra tua família Em nome do Senhor Jesus Eita glória Fica com essa palavra meus lindos Viu? Palavra abençoada do pastor Tá lá da igreja de Nazareno pastor? Nazareno Nazareno de Aquários Lá de Aquários Né pastor? Dá um endereço aí pro pessoal Igreja de Nazareno de Aquários Lá na rua 4 Após o supermercado Barcelo Vai ser um prazer Receber vocês lá Nossas reuniões Elas acontecem Às terça-feira Esse mês de maio Nós estamos com o culto da família A partir das 19 horas Já estou partindo pra lá Eita benção E nós temos na nossa reunião De escola dominical Às 9 horas da manhã No domingo E na parte da noite Nós temos o culto das 17 O culto das 19 Deus tem nos abençoado E tem abençoado As pessoas que tem chegado ali Poderosamente E vai ser um prazer recebê-los lá Na nossa comunhão Em nome de Jesus Eita glória Então aí Tá aí o convite Pessoal Vocês que são aqui de Unamá Aquários Barra de São João Viu? Tá convidado O convite o pastor deixou pra você Venha participar do culto De adoração ao Senhor E vem receber a tua vitória Em nome de Jesus Um beijão pra vocês Fiquem todos na paz